Oi gente, tudo bem? Hoje é o que? Hoje é quinta-feira e eu quero começar o vídeo de hoje com algo muito fofo, que a Melanie tá fazendo que eu não tô me aguentando eu não estou me aguentando olha isso 90% das vezes que eu faço ela faz vamos ver se agora vai dar certo, porque né filho gosta de fazer o que? de espagar a língua a gente... é... parecia mentiroso, mas eu juro que ela faz tá olhando na janela, amor? olha só, gente vocês tão vendo aqui o que? Spoilers? não, na verdade não é spoilers porque vocês já vão ter visto isso aqui e toda a decoração da sala que eu refiz quando vocês verem esse vlog então tá tudo bem, vamos lá, né Melanie? você vai fazer? você vai fazer? vamos ver se você vai fazer? toda vez que eu pego ela pelos braços ela levanta o braço esquerdo só o braço esquerdo vamos tentar de novo? e eu tô pegando dos dois lados igual ai gente, eu tô quase morrendo porque é muito fofo de novo? né Melanie, você não pode fazer essas coisas comigo porque sua mãe quase morre você é muito fofa agora você não vai fazer? agora você não tá afim? não quer mais, gente não quer mais só porque eu tô toda animada de novo, de novo ela tá tentando pegar minha cara não é pra pegar minha cara é pra você levantar o bracinho de novo, de novo não quer mais só porque eu acho muito fofo ela não quer mais né? desde quando eu sou eu sou um um objeto de de não sei tô perdendo as palavras na minha cabeça não sei mais o que eu ia falar um objeto de diversão não sou não não sou mas vamos tentar de novo? você é muito linda você é muito linda você é muito linda muito fofa não senhora não sim senhora tá na hora de almoçar vamos lá vamos comer seu peixinho hoje tem peixinho pra você peixinho e couve e couve flor peixinho e couve flor ai nossa senhora eu acabei de fazer nossa eu tô tão arrumada hoje né eu acabei de fazer uma invenção revolucionária Melanie revolucionária eu tava procurando um copinho pra ela conseguir beber água então nenhum ela conseguiu se adaptar e ai eu pensei vou comprar então um canudinho pra ela beber e ai eu comprei um conjunto de canudinhos ó são esses canudinhos assim que eles são reutilizáveis e eles são de silicone porque tem uns de metal né de alumínio só que eu eu acho perigoso pra ela então o que que eu fiz eles vêm um, dois, três, quatro, cinco eles vêm seis eu paguei três dólares e ai eu cortei um pela metade então ficou um pequenininho assim e ele vem esse negocinho aqui pra gente limpar então pra lavar você enfia aqui e vai até na pontinha esse aqui é do outro esse é o de metal porque ele é menor mas não vem ao caso o que vem ao caso é eu cortei pela metade eu peguei uma mamadeira que ela não usa que é essa aqui coloquei água peguei o canudinho eu fiz um furo na peraí deixa eu só mostrar deixa eu só mostrar eu vou te devolver eu fiz um furo aqui na no bico não pode ser grande senão o canudinho fica escorregando o ideal é o canudinho ficar bem preso meu cabelo gente tá ótimo aí ó eu fiz um furinho aqui enfiei o canudinho e aí ó empurrei ele pra trás quero ver se eu vou conseguir fazer de novo pronto é mais fácil enfiar daqui ó porque aí ele vai ficar bem rente ao canudinho e a água não vai ficar vazando aí você coloca aqui e ela em questão de 5 minutos aprendeu a chupar chupar no canudinho porque ela não tinha ela não sabia eu colocava o canudinho eu coloquei esse canudinho no copo ela não entendeu só como é a mamadeira e ela sabe que mamadeira ela tem que sugar o que que ela fez? ela colocou a boca em tudo aqui e começou a sugar e eu fiz o teste mesmo se ela colocar a boca inteira e sugar vai sair porque o o bico tá tipo vedado sabe tá vedado aqui no canudinho então de qualquer forma que ela sugar a água vai sair eu coloquei 140ml de água e agora tem 100 então ela bebeu 40ml de água e era assim uma dificuldade pra ela beber ela bebia se eu colocasse na mamadeira e ela ficasse segurando mas tipo beber assim em pé não achei nenhum copo que fizesse ela conseguir beber mas na mamadeira adaptada ela bebeu achei que eu tinha deixado a minha coisa no fogo vou mostrar pra vocês Melanie você quer aguinha? tá mais preocupada com a câmera né? toma toma aguinha bebe mais um pouquinho amor ela tava bebendo sozinha ela mesma tava segurando aqui agora ela tá distraída né? vou deixar aqui pra você tá bom? ó se você puxar tanto assim o canuto você não vai conseguir pegar a água ó não quer mais não, né? tá mais preocupada com a Lia ó o que caiu aí? molhou? molhou você? molhou sua roupa? a gente troca a gente troca se você quiser ó ups caiu que delícia de aguinha nossa que gostoso uou e o bom é que quando cai ó a água não vaza que delícia hein? Melanie tá super interessada no meu chapéu né? e olha o que ela tá usando é um maiô mostra seu maiô ai 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 solta a câmera mostra seu maiô que maiô lindo cadê seu chapéu? vamos guardar seu chapéu vamos guardar seu chapéu então estamos então estamos nos preparando pra sair de casa muita coisa pra levar o que que foi? você quer você quer você quer ficar em pé? o que que você quer? hum? a gente vai ter que passar no Walmart porque eu esqueci de comprar produtor solar pra você é esqueci a gente passa lá pra comprar chegamos ups 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 tem que ficar segurando ela porque é meio inclinado fica mais pra cá não coloquei água ainda mas o Loco tá bem aqui na frente ups colocamos umas cadeiras pra cá e aí Melanie vamos ver vamos ver ó eu não gostei eu não gostei eu não gostei não é aguinha amor você gosta? é água até a do vaso né meu filho a do vaso é pra frio e aí gostou? tudo bem amor é tudo bem é aguinha ela quer encostar a mão deixa tá tudo bem amor tá tudo bem aqui tá frio é ela não é acostumada com água fria uau uau ela tá segurando das laterais só pra não encostar na água aí olha só é água amor é água então ela vai ter me derrubar agora vai ter ai eu não vou vai ter certeza não peraí então eu não vou ter é a primeira vez tem que sentar uau melanie o que que é isso? é um aglomerado é um aglomerado de neném o que foi? você quer um brinquedo? toma a galinha ela faz eu também ela também você quer entrar também? acho que não cabe a gente vai no lago grande que delícia que delícia eu não tô aguentando a Elô tá querendo entrar também mas acho que acho que não cabe não cabe ao mesmo tempo high five high five high five high five high five o Ethan gosta de ficar batendo a mão você gosta? bate a mãozinha isso ai que delícia e quando você tem a chance de pegar bom dia gente tudo bem? eu tô aqui dando iogurte pra senhorita melanie tá fugindo da câmera melanie? tá fugindo ai 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 olha a boca dela toda suja eu tô dando um iogurte de frutas e sem açúcar é bem difícil achar iogurte sem açúcar que não seja aquele grego né aquele grego ela não é muito fana eu já dei pra ela mas ela não gostou muito eu achei esse daqui é gostoso né porque tem frutinha hoje é domingo a gente vai no lago de novo então inclusive eu continuo usando as fraldas ecológicas e tá indo bem tá indo bem alguns acidentes assim de vazar xixi mas eu tô conseguindo me adaptar né não quer mais? não? tá bom não tem problema ela comeu bastante ó na metade não quer mesmo? vai fazer bagunça vai fazer bagunça vai fazer bagunça peraí deixa eu limpar deixa a mamãe limpar seu rostinho olha olha toda melecada eu já tô de maiô e eu tenho que colocar o maiôzinho dela não quer mais não? você tá passando no seu olho amor tá bom mas estamos indo bem com a fralda só que como eu tenho poucas aí eu tenho que lavar todo dia tem que comprar mais pra ter uma uma quantidade maior de estoque mas nós vamos no no lago hoje de novo eu comprei uma boia pra ela eu já mostrei já mostrei né só não mostrei ela cheia mas eu não enchi ainda e tem a piscininha que ela tava nadando ali na na varanda eu vou levar a piscininha também e a nossa tenda eu comprei uma tenda super legal no Ikea eu nem abri ainda então vocês vão ver quando a gente chegar lá a gente vai com dois amigos o Josh o Josh o pessoal do Instagram já conhece ele morava na Flórida também aí depois que eu vim pra Utah ele veio pra cá a família dele também veio só que eles estão na Flórida estão passeando lá e aí o Josh tá aqui então ele vai e vai uma amiga dele que eu não conheço ainda mas ele quer me apresentar pra amiga dele porque ela quer começar a fazer vídeo pro YouTube também e tal então acho que vai ser legal minha boca tá machucada porque alguém me mordeu não foi? você não mordeu a minha boca? ela veio com tudo gente assim e mordeu o óbvio e até estrelas ai doeu muito eu fico imaginando se ela mamasse até hoje ela ia arrancar um pedaço do meu peito porque ela ela morde tudo tudo inclusive ela já mordeu o meu peito quando ela ainda mamava acho que ela tinha uns 5 meses foi bem no finalzinho assim que meu leite foi diminuindo mas ela mordeu só que ela só tinha a dente em cima agora ela tem dor em cima e embaixo né? e essa é pior mas vamos lá tem que terminar de arrumar as coisas porque a gente marcou de encontrar com eles meio dia então eu vou terminar de comer esse iogurte e ela não quer mais e colocar as coisas no carro você tá animada? pra ir no lago? hum? você quer ir no lago? nadar? você vai nadar com a mamãe de novo? que delícia você gostou né? da outra vez você gostou? tira esse dedinho da boca hum? ai você é tão fofa ai 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 deu o siricutico aí? deu o siricutico? nossa diz assim olha vamos lá colocar o seu maiôzinho ela tem um maiô não é bem um maiô é tipo uma roupinha de de surfista que tem manguinha e é tipo um shortinho coisa mais linda eu tentei comprar um igual pra mim mas eu não achei eu queria um igualzinho é mas eu não achei então eu comprei um de manga comprida mesmo o dela é tipo manguinha aqui eu vou mostrar pra vocês vou colocar nela vou mostrar pra vocês eu acho que eu não vou colocar nela agora eu quero colocar quando a gente estiver saindo aí eu já coloco se bem que eu não vou colocar eu não vou usar fralda de piscina ou vou não sei tô na dúvida da última vez vazou tudo essa fralda não absorve nada se ela faz xixi molha tudo não dá pra colocar essa fralda no carro tem que colocar só quando ela estiver lá então eu tô pensando em usar essa fralda aqui a fralda reutilizável pra ela nadar eu acho que rola né será? não 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 eu acho que acho que eu vou usar essa mesa com mochila com moto olha quem tá na piscina sem água né sem água acabei de passar o protetor então tem que esperar um pouquinho o Josh veio fazer companhia tô ei baby ai minha nossa tá nevando ó cês tão vendo? cês tão vendo? cês tão conseguindo ver? olha só isso é algodão dessa árvore que lindo aí aqui é a parte da praiazinha da outra vez a gente ficou do outro lado que a gente tava com jet ski mas aí agora o que é melhor pra entrar na água com a Melanie tem uns barquinhos umas canoinhas ali e o povo fazendo stand up legal aqui gostosinho já tá um pimentão? ó já tá vermelho tô? tá tá assim aqui ó tá todo descascando da última vez inclusive uhum passou protetor no cabelo tá certo ai ai ó e aqui porque sabe que eu tô ficando velho tá ficando velho? uhum uhum só se cortar né depois se ficar pequeno demais a gente corta não não achei que era tipo um botão e os zoos a partir aqui não não dá só achei que era um botão uau uau ó peekaboo cadê peekaboo uau água a água aqui é muito escura muito escura olha isso pescando pescando? tem peixe aqui? tem peixe aqui? sim claro nessa parte aqui? eu acho que sim se eles tiverem algum tipo de net eles tão pescando ali então deve ter peixe aqui não acho que vai ter muito não né eu acho que tem peixe aqui acabou que a gente achou aqui um negocinho ó vazio eu praticamente expulsei a outra família que queria ficar aqui ah é na verdade eu não expulsei não a gente chegou ao mesmo tempo aí eu perguntei a gente pode dividir? tipo eu fico só na pontinha ela só precisa de uma sombrinha pra colocar a piscina da Melanie aí ela ah tá aí eles saíram aí a gente ficou e aí tem tipo duas mesas de piquenique e tal e acabou que a gente não usou a tenda até porque ela é muito pequena pra nós quatro é meia hora pra fechar é quero ver como é que a gente vai conseguir fechar porque pra abrir foram dois segundos e detalhe um cara achou uma cobra no lago ele foi indo atrás dela só a cabecinha dela assim pra fora ó aí ele foi e pegou ela pelo rabo ela era tipo ela tinha o que? uns 50 centímetros a cobra? menos de 50 centímetros talvez era bem pequenininha parece que não era venenosa mas se eu visse uma cobra enquanto eu tava lá dentro da água acho que eu ia surtar ainda mais com a Melanie lá mas a gente já tá juntando as coisas pra ir embora a Melanie não dormiu e ela tá com carinha de cansada então a gente vai meu celular fez o favor de quebrar a tela não dá pra ver né ele caiu gente desse banquinho aqui ó no chão simplesmente e quebrou nunca tinha quebrado sempre tem uma primeira vez né acho que ele caiu em cima de uma pedrinha e aí foi bem aqui na beiradinha ó entre a película e a capinha justo de não podia bater ele bateu tô com uma espinha aqui e você Melanie e você Melanie Melanie e tá caindo tá caindo tá caindo tudo na areia socorro socorro você é branca igual seu pai né você tem que ficar só na sombra oi gente ai gente desculpa eu não terminei de gravar final de semana ultimamente eu tô fazendo muita coisa e aí eu não tô conseguindo dar continuidade nos vlogs sabe mas eu vou vou melhorar ela vem direto no que não pode isso é bateria não pode brincar com isso a gente veio aqui pro quarto pra brincar porque agora ela brinca com os brinquedinhos dela não é? tem uma só bolinha aqui tem uma bolinha? não, não quer ela quer a outra ela quer o tripé é isso que ela quer você quer o que não pode né tem tanta coisa que pode aqui no tapete pra você mas você quer o que não pode não é verdade? ai minha noxa ai minha noxa que roupa mais linda que você tá usando que eu achei que nem ia te servir mais eu achei ela tá com a fralda ecológica fica igual a matatura olha o tamanho dessa bunda olha o tamanho dessa bunda aqui ontem vocês não tem noção hoje é que dia quarta-feira quarta-feira gente eu não gravei um não gravei vídeo nem ontem nem antes de ontem é mas ela eu saí de casa pra ir no supermercado rapidinho aqui do lado de casa e ai o Steve me ligou e falou assim o que que eu faço com essa fralda cheia de cocô porque não é fralda descartada né então tipo ele não pode simplesmente dobrar e jogar na lixinha eu falei não eu tô chegando em casa ai ele então chega logo porque a situação tá feia eu cheguei aqui eu acho que foi porque eu dei feijão pra ela tipo tutu de feijão e ai deu dor de barriga nela gente a fralda inteira estava melecada inteira 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 tipo da onde começa até onde termina tava nojento ela comeu cereja comprei um pacotinho de cereja e cereja estraga muito rápido né então eu tô dando pra ela todo dia tudo que ela comeu saiu ali sabe tipo não digeriu nada ai e ai pra lavar aquilo né porque já tava sem o absorvente de cima então era fralda mesmo você tá olhando você tá te olhando aqui tá é esse fio de cabelo era pra estar aqui né não era pra estar no seu olho mas ai eu coloquei na pia deixei a água assim é né tirar o excesso daquela meleca e ai fui pra banheira tipo abri a banheira peguei o chuveirinho e fiquei deixando assim o jato de água tirar tudo depois eu lavei não foi onde você teve dor de barriga foi poxa é tão fofa tão fofa mas eu só queria finalizar o vlog aqui mesmo eu já vou começar outra aqui em seguida então é isso gente desculpa eu tô péssima pra gravar vlog ultimamente mas é tanta coisa que eu tenho que fazer é cuidar dela cuidar da casa é fazer comida lavar roupa fazer compra no supermercado receber caixa de cliente tirar foto montar pesar levar pro correio porque o correio não tá buscando mais não eu que tenho que levar montar leibo fazer declaração então assim não tem tempo e a gente ainda tá começando um projeto novo como se eu já não tivesse coisa suficiente pra fazer ai detalhe eu ainda tenho um projeto pra fazer né de de arquitetura é mais pra design esse porque não tem muita reforma assim tipo o apartamento é novinho só tô fazendo a decoração mesmo mas leva tempo né tudo na vida leva tempo então assim não tá dando mas eu vou melhorar eu prometo sempre prometo isso nem sempre eu compro mas o que importa é a intenção não é mesmo então não esquece de se inscrever aqui nesse canal porque gente olha não sei nem como que eu consigo gravar vídeo com as tantas coisas que eu tenho que fazer tá então se inscreve aqui dá uma forcinha compartilha com seus amigos vamos chegar aí nos 200 mil esse ano ainda seria possível seria ótimo seria maravilhoso então dá um like nesse vídeo e até a próxima tchau Melanie por favor não puxa o meu cabelo tchau 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 não puxa o meu cabelo não tchau não quero saber